Aumenta aí, aumenta esse paletão Olha só que guitarra rosada Chega a presença ouvindo essa guitarra, velho Que é isso, vem assim, vem comigo Olha pro lado pesado, daquele baseado De repente mente encostou ela do meu lado Lante de maçã, essência de menta Dá uns dois e... dá uns dois e senta Dá uns dois e... dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Normal, né? Vai, vai Olha bolado pesado, daquele baseado De repente mente encostou ela do meu lado Lante de maçã, essência de menta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Pra as novinhas, pra as novinhas, senhor vai Senta, senta, senta Tá bom, tá bom, vai Senta, senta Dá uns dois e senta, 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 senta Dá uns dois e senta, senta Desse jeito mesmo, novinha Tá massa demais, rapaz Esse sonho entra na mente, viu? Lucas Percursa É o famoso mão de olho, né? Ah, moleque Aí agora juntou com o Iago do Cavaco Meio bojo, fez a dupla que deu certo Aonde nós chega, nós para tudo Que é bebê assim, ó Desse jeito, vai Desse jeito, vai Olha do jeito que essa novinha rebola no passinho Vem, 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 sai De brincadeira, rapaz Mas chegou, eu destruí todos os paredões, moleque No baile embrasando, liga o paredão Que ela mexe o bumbum No baile embrasando, liga o paredão Que ela mexe o bumbum No baile embrasando, liga o paredão Que ela mexe o bumbum Ela sentando é bom, ela aqui cama é bom Ela sentando é pum, ela quicando é pum, 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 pum E Natan trouxe esse som dos Estados Unidos, parceria aí do destruidor de rabo assim Tá pesado, moleque, eu digo assim, ó No baile, embrazando, liga o paredão que ela mexe o bumbum No baile, embrazando, liga o paredão que ela mexe o bumbum No baile, embrazando, liga o paredão que ela mexe o bumbum No baile, embrazando, liga o paredão que ela mexe assim Ela sentando é pum, ela quicando é pum, pum, ela tremendo E é bum, 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 bum Mandela passar outro dia que hoje ela não deu sorte Olha essa piranha de olho no meu malote Vou te arrastar pra casa, vou te dar logo um chicote Te jogar na cama, depois soltar no picote Tu quer peru, tu quer malote Tu quer peru, tu quer malote Mercenário é do carajo pro novinho Mercenário é do carajo pro novinho Tu quer peru, tu quer malote Tu quer peru, tu quer malote Mercenário é do carajo pro novinho Mercenário é do carajo pro novinho Tu quer peru, tu quer malote Tu quer peru, tu quer malote Mercenário é do carajo pro novinho Mercenário é do carajo pro novinho Aí agora você que escolhe, você quer o que? Mandela passar outro dia que hoje ela não deu sorte Olha essa piranha de olho no meu malote Vou te arrastar pra casa, vou te dar logo um chicote Te jogar na cama, depois solta no picote Tu quer piru, tu quer malote Tu quer piru, tu quer malote Mercenária do cara junto novinho Mercenária do cara junto novinho Tu quer piru, tu quer malote Mercenária do cara junto novinho Mencenária do cara chupa um novinho Tu quer peru, tu quer malote Tu quer peru, tu quer malote Mencenária do cara chupa um novinho Mencenária do cara chupa um novinho Qualquer coisa isso é, fala com o menso O cara que tem preguiça de ter preguiça Se inscreva no canal Nós tá tipo pra bliscopa Se nós tem dinheiro ela quer gastar Se nós tem skunk ela quer fumar Se o peru levanta ela quer sentar Isso que é chaviato Se nós tem dinheiro ela quer gastar Se nós tem skunk ela quer fumar Se o peru levanta ela quer sentar Isso que é chaviato Se nós tem dinheiro ela quer gastar Se nós tem skunk ela quer fumar Se o peru levanta ela quer sentar Isso que é chaviato Se nós tem skunk ela quer fumar Se o peru levanta ela quer sentar Isso que é chaviato Se tu quer bala nós manda buscar Se quer whisky nós manda buscar E no final nem precisa falar Nóis bota elas pra mamar Se tu quer bala, nóis manda buscar Se quer uísque, nóis manda buscar E no final nem precisa falar Nóis bota elas pra mamar Se nóis tem dinheiro, ela quer gastar Se nóis tem es chanting, ela quer fumar Supiro levanta, ela quer sentar Isso que é chaviar Faz o sinal, faz o sinal Faz o sinal Faz o sinal dos vida louco, faz o sinal, faz o sinal, faz o sinal dos vida louco Tá pesado moleque, é desse jeito Nós tá tipo o Pablo Escobar Se nós tem dinheiro ela quer gastar Se nós tem escã que ela quer fumar Se o piru levanta ela quer sentar Isso que é chaviá Se nós tem dinheiro ela quer gastar Se nós tem escã que ela quer fumar Se o piru levanta ela quer sentar Isso que é chaviá Se tu quer bala nós manda buscar Se quer uísque nós manda buscar E no final nem precisa falar Nós bota elas pra mamar Se tu quer bala nós manda buscar Se quer uísque nós manda buscar E no final nem precisa falar Nós bota elas pra mamar Se nós tem dinheiro ela quer gastar Se nós tem escã que ela quer fumar Se o piru levanta ela quer sentar Isso que é chaviá Se nós tem dinheiro ela quer gastar Vai jogando de ladinho, de ladinho Vai jogando, vai jogando Vai na sequência de ratatatatatatatatatatabu Tá de brincadeira, rapaz Tá nossa tropa, é o 5-7 de xoxô Tá nossa tropa 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 Olha só Tem quem tem vida de casado sabe Que é mó estresse sabe Que é mó perrego sabe quanto é complicado É que dentro da favela Esse é o lema dos favelados É que dentro da favela É o lema dos favelados Pau nas tê 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 Que forte abraça Pau nas tê 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 Que forte abraça Pau nas tê 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 Fala o solo Vai 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 Alô meu parceiro DJ bonecão Juntas e moleque Thiago O Cavaco nervoso safado Quem tem vida de casado sabe Que é mó estresse, sabe Que é mó perreco, sabe quanto é complicado É que dentro da favela Esse é o lema dos favelado É que dentro da favela É o lema dos favelado É que dentro da favela É que dentro da favela Foi o Pikachu que me ensinou É paula, checheque, forte abraço, né Pikachu? Diego também me falou isso aí, viu? E o que? E o Carlos Júnior aí no estúdio dançando, né? Aí no show não faz isso Mas a profissão das mina agora é Abusadamente a profissão das mina agora é Abusadamente ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai clicando, olha só a lua vai nadando Eu acho toda hora quando essa menina é na frente, eu fico deixando a bunda desse jeito Assim vai, as bebê vai, isso, vai, 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 ela mexe no tempo certo Mas a profissão das mina agora é, abusadamente Ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai clicando, ela vai batendo Ela vai quicando, ela vai sentando, ela vai batendo Ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando Ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando Olha só a lua vai nadando Tu tá pensando que eu não ouvi, não é? Olha que tu errou a língua, larga de ser perda rapaz Eu fui experiente em todo, 28 anos de música Só sou no ramo do vocalista Como eu venço a nota que eu sou, cabelo aí Tá de brincadeira rapaz As novinha da minha quebrada no regue toma escote As novinha da minha quebrada no regue toma escote Que isso? Tá doida? Meu Deus, como é que pode? As novinha da minha quebrada tá, tá tudo se pode As novinha da minha quebrada tá, tá tudo se pode Se bota, se bota, bota, se bota novinha vai Se bota, se bota, tá, 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 tá Se bota, se bota, bota, se bota novinha vai Se bota, se bota, bota, se bota novinha vai Se bota, se bota, olha o solo vai Tá de brincadeira rapaz Quarenta graus dentro do estúdio, ninguém aguentando Mas estamos aí desse jeito As novinha da minha quebrada no reggae toma escote Que isso, tá doida, meu Deus, como é que pode? As novinha da minha quebrada tá, tá tudo se pote As novinha da minha quebrada tá, tá tudo se pote Se bota, se bota, bota, se bota, novinha vai Se bota, se bota, bota, se bota, novinha vai Tá de brincadeira, rapaz, olha essa novinha como tá mexendo o bumbum Ô, nesse, essa semana eu fui na casa de Carlinhos Lá nós comeu pão com o Oxi, abri o pão, Oxi, não tinha nada dentro A terra se arrola, Fled Tá de brincadeira, rapaz E a minha figante, me ligou uma hora da manhã E a minha figante, quer que eu vá na sua casa E a minha figante, me ligou uma hora da manhã E a minha figante, quer que eu vá na sua casa Esse horário é massa, tá lindo, tá bom Deixa o portão aberto, tira a roupa e liga o som Mas preste atenção novinha, não faça zoada Empira esse pubu que agora eu vou botar Eu vou botar na chapa, vou botar, botar na chapa Vou botar na chapa Olha o solo, vai Tá de brincadeira, rapaz Olha a lovinha, não faça muita zoada Pra não incomodar os vizinhos que ele reclama Isso perturba meu juízo Tá de brincadeira, rapaz E a minha figante, me ligou uma hora da manhã E a minha figante, quer que eu vá na sua casa A minha figante, me ligou uma hora da manhã E a minha figante, quer que eu vá na sua casa Esse horário é massa, tá lindo, tá bom Deixa o portão aberto, tira a roupa e liga o som Olha a lovinha, não faça zoada não, por favor, viu Empira esse pubu que agora eu vou botar Eu vou botar na chapa, vou botar, botar na chapa Vou botar na chapa Vou botar na chapa, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota E bota, bota, bota Olha o solo, vai na tampa aí vai Falam que a cachaça causara a morte de muitos Mas não falam quantos nasceram por causa dela Nós botar elas pra mamar Nós erros não marcar, tocar Cê chega tirando onda Pede pra beijar na boca Querendo cantar vantagem Falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro Tá parecendo uma rave, tá tudo lindo embaixo Onde do véio tocando no paredão É massa, véio É desse jeito aí, rapaz Eu não fico ninguém parado, não Tá 10, tá massa Nós botar elas pra mamar Nós é ruim, não marca a boca Sem chegar tirando onda Pede pra beijar na boca Querendo cantar vantagem Falando que é pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Assim vem E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o ponte inteiro Esse solo aí é muito massa Eu lembro do tempo quando minha mãe me botava pra dormir Aquele toquezinho do rio, lembra? Misericórdia Esse é o fute do rei, rapaz Tchau, tchau